Vem comigo, né? A gente está resolvendo aqui toda a prova do Colégio Militar da Vila Palmeira. É o Colégio Militar 2 de Julho, a prova de 2023, para quem vai fazer o sexto ano, tá? Algarismo romano, determine o resultado dessa expressão, né? Então, bora lá. A primeira coisa que você vai ter que lembrar, né? IV vale 4. I é igual a 1. O V é igual a 5. Só que, quando você tem I e o V, quando você tem o menor assim grudado, você faz a subtração, tá? Você vai fazer 5 menos 1, que aqui, no caso, o IV é 4. Vezes XC, a mesma coisa, né? O X vale 10 e o C vale 100. Vou colocar aqui do ladinho, tá? O X é igual a 10 e o C vale 100. Percebe que o X está atrás do C, né? X e depois vem o C. Quer dizer que você tem que fazer 100 menos 10, tá bom? Para ficar 90. Sempre que o menorzinho estiver atrás desse valor maior, você faz a subtração, tá? Então, aqui, o XC vai ser igual a 90, tá? Eu vou trocar esse vezes por pontinho, tá bom? Só porque já tem X aí sendo usado. Então, aqui, eu vou ter 90, tá? Esse carinha aqui que eu acabei de fazer, ó. Ele é igual a 90, esse aqui, ó. Agora, quanto é o XX? XX é 10, né? Então, menos 10. Mais 10, que vai dar 20, né? Então, aí, como são 2X, a gente vai ter 20, beleza? Mais o D. O D eu não sei, calma. D é 500, beleza? D é 500. Então, mais 500 dividido por 10, né? O X a gente já sabe que é 10. Pronto. Agora, você faz aqui as operações. Vou chegar um pouquinho esse cara para lá, tá? Agora, é muito fácil, né? De fazer as operações. Então, é 4 vezes, né? Faço dentro do parênteses primeiro, tá? 90 menos 20, ele vai ser igual a 70. Mais 500 dividido por 10, vai ser igual a 50. Pronto. Aí, você faz primeiro a multiplicação. 4 vezes 7 é 28, com esse zerinho que está aí. Mais 50, tá? E aí, a gente fazendo a soma aqui, né? De 280 mais 50, isso vai ficar como 230, beleza? Aí, 230 não, 330, né? É 50 lá. Então, você vai colocar aqui 330. Aí, agora, você vai fazer 330 e algarismo romano para finalizar, para você poder escolher uma das alternativas, né? Bora lá. Primeiro, o 300, né? Como é que faz 300? 300, você vai colocar C, C e C, que é 100, 200, 300, né? Então, pronto. Só quem tem esses três Cs aí é a letra B de besta. Besta é quem vai continuar resolvendo, né? Não precisa mais, né? Você já conseguiu finalizar. Então, você vai fazendo sua continha e valendo para a alternativa. Fazendo a continha e valendo para a alternativa. Aí, mas eu vou continuar, né? Aqui, para uma questão didática, né? O que é 30? 30 vai ser o X, o X e o X, né? Que são os 10. Pronto. Está aí a resposta do exercício. Espero que você tenha gostado do vídeo. E se você ainda não tem uma preparação aqui, a gente tem quatro dias de aulas ao vivo, tá bom? Com mentorias individuais, particulares para você. Aula de português, matemática. Você chega bem no dia da prova, tá? Ainda dá tempo, sim, de você se preparar. Não se preocupa com isso. Forte abraço para você. Espero que você esteja aprendendo. E chegue bem preparado na sua prova. Porque Deus ajuda quem muito estuda. Valeu. E que você esteja aprendendo.